Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre preocupações com o coração como sintomas da ansiedade. É isso mesmo, você sabe que as pessoas ansiosas têm muita preocupação com sintomas e principalmente preocupação com sintomas que vêm do coração, com desconforto com o coração. Você sente aí um desconforto no peito, dor, dores, como se fosse um tiro que se levou, um aperto, uma pressão ou algum tipo de irregularidade no peito que preocupa você. Também pode parecer que você está tendo dificuldade para respirar, de recuperar o fôlego. Também pode parecer que você tem que se forçar a respirar ou então que você pode sufocar. Você pode sentir tremores no peito, batimentos cardíacos variados, pulados, coração acelerado, os batimentos do coração meio irregulares, ou batendo demais ou batendo de menos, ou mudando muito as batidas do coração, um coração acelerado, uma dormência nos braços, as mãos, dores no peito que irradiam para um lado ou para o outro lado, ou para todos os lados, né? Também pode parecer que seu coração está batendo muito forte, muito alto no peito, ou que o seu coração não vai acalmar, não vai diminuir nunca, ou até que ele está parando também. Você acha que ele está meio congelando. Então, depois que você vai inúmeras vezes ao médico, né? Ao hospital, e após inúmeros exames médicos que você faz, o seu médico descartou qualquer problema com o coração. No entanto, você continua com sintomas persistentes, aí, torácidos, que ainda preocupam você, e você pode ficar preocupado com a possibilidade que seu médico tenha perdido algum problema com o seu coração, né? Talvez ele não identificou corretamente o que está acontecendo. E essa preocupação leva você a ficar obcecado com a forma como o seu coração ou o seu peito se sente. Você pode também se encontrar, muitas vezes, testando, verificando a área cardíaca, torácica, para ver se você tem seus sintomas, uma dor, um desconforto, se ainda estão presentes. E também você pode ficar verificando regularmente, para ter certeza que seu coração está bem. Algumas pessoas verificam constantemente seu pulso também, para garantir que seu coração está aí funcionando normalmente, né? E ainda verificam constantemente as suas leituras aí, cardíacas, nos aparelhos de pressão, para assegurar que seu coração está bem. E algumas pessoas também se assustam constantemente, quando essas leituras não são que elas deveriam ser. E aí por diante, né, querido? Você sabe muito bem que você sofre de ansiedade, como que essa preocupação com sintoma aí, com o coração, é tão grande, tão forte. E esse sintoma pode afetar apenas uma área do tórax, você ficar preocupado só com um lado, ou pode mudar e afetar outra área ou outras áreas, migrar de uma área para outra, que pode afetar todas as áreas do tórax de uma vez e outra vez. Ufa! Não é fácil, né, querido? Esse sintoma não é brincadeira. Mas a gente está aqui para ajudar você. Caso você queira ir, sou psicólogo Paulo Antônio Almeida, você pode mandar um e-mail para mim, psicólogo Paulo Almeida, ou um direct aqui no Instagram, me segue lá, que eu também respondo, ou no grupo do WhatsApp, eu coloco um link aqui embaixo nas descrições do vídeo. Bem-vindo ao canal, se você ainda não assinou meu canal, assina aqui também, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações. Eu posto o vídeo todos os dias às 20 horas, e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas, onde eu respondo todos os comentários. Então, esse sintoma, dessa preocupação com o coração, ele pode vir raramente, ou com frequência, ou persistir 24 horas por dia durante 7 dias na semana. Então, você tem esse sintoma de vez em quando, ou talvez com não muita frequência, você desligou, ligou, ou tem o tempo todo, né? Algumas pessoas se preocupam com esse sintoma de vez em quando, frequentemente, ou constantemente, ou dia a dia. E esse sintoma, ele pode preceder, acompanhar, conseguir uma escalada de outras sensações, e sintomas de ansiedade pode ocorrer por si só. E também esse sintoma, ele pode preceder, viantes, acompanhar, conseguir um período de nervosismo, ansiedade, medo, estresse, ou correr do nada. Também isso acontece em razão aparente. E ele pode variar de intensidade, leve, moderado, grave. E pode vir em ondas, aumentar, depois aliviar, ser forte no momento, no momento seguinte, relaxar. E esses sintomas do tóris, do coração, pode mudar de dia pra dia, de momento pra momento mesmo, porque os hormônios de estresse estão aí circulando, e eles variam muito. Não tem um padrão, e pode se surpreender justamente pela falta desse padrão. E essa preocupação com os sintomas do peito e do coração, também pode mudar de variação, né? E aí você fica mais preocupado ainda, né? Será que eu sou certo? Será que não? Porque às vezes você pode estar distraído, descansando, fazendo um relaxamento profundo, e de repente você acorda com essa preocupação, com esse sintoma do coração palpitando. Então, realmente, é intrigante, e acontece demais com as pessoas. Não é só você, você não está sozinho nisso, né? E esses sintomas do tóris estão exclusivamente relacionados ao estresse. Claro que você fez os exames, não tem nada orgânico, então, realmente, aí, a resposta de estresse é a primeira causa, né? O comportamento ansioso. Ele ativa a resposta de estresse do organismo, de luta e fuga, a famosa luta e fuga, e com isso você fica aí muito tenso, com pensamentos muito negativos, e aí tendendo a achar que as coisas piores podem acontecer com você. Lembre, os hormônios de estresse estão na corrente sanguínea, circulando no corpo todo, cortisol, adrenalina, norepinefrina, e eles vão abalar todo o seu metabolismo e essa reação de sobrevivência pode até gerar um congelamento ou uma aceleração mesmo do seu metabolismo. Então, essa resposta ao estresse, ela vai apertar os músculos para que você seja mais resistente para lutar ou fugir. Nesse apertar os músculos do peito, por exemplo, do abdômen, você vai sentir essa pressão aí no coração e isso vai começar a te preocupar. Essa ação vai desviar o sangue para outras partes do corpo, principalmente para o centro do peito do corpo, e estreitar os vasos sanguíneos. Então, forçando o corpo a se afastar muitas vezes das extremidades, por isso que seus pés e mãos ficam gelados. E vai estimular o corpo para te dar mais energia, para você aumentar a sua respiração, o seu ritmo cardíaco, para você conseguir lutar ou fugir. Só que isso traz todo esse desconforto, porque não tem nenhum perigo que você está vivendo. Você está fantasiando aí que pode acontecer isso com você a longo prazo. E tem pessoas que estão aí há 4, 5, 10, 15 anos vivendo essa angústia. E ao longo dos anos, as pessoas têm que estar muito atentas aí a essa questão, porque não melhora com remédio, melhora tratando com a psicoterapia, que é o que eu sempre falo aqui com vocês. Manda um e-mail para mim, psicólogo pauloalmeda.gmail.com para a gente agendar uma sessão online ou aqui no Instagram, me segue lá no direct, ou no WhatsApp, você tem aí o meu número. Você pode conversar, a gente já agendar uma sessão online para você. E é claro que a mídia enaltece muitos problemas cardíacos. E essas mensagens aí dos jornais reforçam que é importante buscar ajuda imediata caso apareça algum sintoma toráxio. E aí, claro, você fica mais sensível a isso. Aqueles que são medicamente sensíveis podem tornar-se excessivamente ansiosos com relação a essas preocupações cardíacas. o que pode causar um aumento da sensibilidade, os sintomas que ocorrem no peito, perto do coração. Então, quando os sintomas do peito ocorrem, muitas pessoas ansiosas rapidamente imaginam o pior e se apressam ao médico, ao hospital, acreditando que estão tendo um ataque cardíaco mesmo. Infelizmente, essa reação é tão comum quanto os próprios sintomas. E todos os anos, os consultórios médicos, as salas de emergência, os hospitais, estão cheias de pessoas ansiosas que têm que estar tendo uma emergência médica grave com o coração como um infarto meio cardíaco. Eu mesmo já tive isso. Tinha essa dor no peito aqui que não acabava nunca e eu fui para o hospital para ver, fazer checagem do eletro lá. E aí, era só ansiedade mesmo, graças a Deus, não ter nenhum problema no coração, meu coração está ótimo. E aí, se você estiver ansioso do ponto de vista médico, quanto mais sensível e ansioso você estiver, sobre os sintomas do peito e do coração, mais reativo você vai ser, né? Então, sempre é bom a gente entender que isso são sintomas da ansiedade e buscar ficar tranquilo e calmo, né? E claro, se você puder fazer o eletro, não tem problema nenhum, mas não fazer 10, 20, né? Faz um só e já está bom o suficiente. E acredita que é a ansiedade que aí você vai tratar e vai melhorar cada vez mais, né, querido? Uma outra causa, vocês sabem, a hiperestimulação, o seu organismo está muito estimulado, os hormônios de estresse estão aí no corpo todo e o corpo demora a se recuperar disso. Então, esses hormônios de estresse são estimulantes e aí você tem um tempo demorado para essa estimulação diminuir no seu corpo e as pessoas ansiosas querem resultados rápidos e não tem milagre na ansiedade. É demorado, é passo a passo, é pouco a pouco. Enquanto o corpo estiver aí hiperestimulado, você vai ter esses sintomas aí de hiperestimulação e de batimentos cardíacos mais intensos mesmo. E é claro ainda que os neurônios estão se comunicando de uma forma equivocada. Então, você vai receber e enviar informações meio truncadas porque a hiperestimulação está afetando também o seu cérebro. Você não tem nenhum problema neurológico. É uma questão de realmente de apreensão, de preocupação e você vai estar muito tenso por isso. Os pensamentos negativos vão crescer muito, né? Mas, à medida que você trata, você vai diminuindo, vai relaxando e as sintomas vão desaparecendo. Então, muitas vezes, esse comportamento errático e involuntário, ele vai fazer com que você imagine coisas muito mais piores, muito terríveis e aí acaba você tendo essas contrações musculares, esses spasmos, essas tensões, essas pressões estranhas em qualquer parte do corpo, inclusive no peito. E ainda, há um aumento da atividade elétrica em parte do cérebro, tornando os neurônios mais instáveis. Então, essa combinação de fatores vai causar muitas sensações e você vai ficar muito tenso. Uma outra causa, você pode ter problemas no estômago, no sistema digestivo. Problemas estomacais, digestivos, podem causar esses tipos de tensões, pressões e dores no peito. Então, você está com a dor de barriga e está com dor no peito. Isso acontece também e aí você pensa que realmente é uma coisa mais grave. Existem outros fatores que podem causar esse sintoma de dor no peito, essa preocupação. Os medicamentos, efeitos colaterais dos medicamentos, drogas recreativas que você usa, o álcool, mesmo o tabaco, ou maconha, cocaína, estimulantes, cafeína, coca-cola, privação do sono, se você não dorme bem, você fica aí cansado, fatigado, uma hiper ou hipoventilação, baixo nível de açúcar no sangue, deficiências nutricionais, desidratação, e aí, quanto mais você entender que isso pode estar gerando sintomas, você tem como tratar melhor, não é, querido? E é sábio, sempre você tem em mente que é um processo lento, gradativo, que você não tem nada no coração. Você já fez exame, você já fez elétron, você já foi no cardiologista, não tem nada, graças a Deus, é só tratar da ansiedade e aí, manda um e-mail pra mim aí pra gente poder marcar ou me segue aqui no direct, manda mensagem no Instagram ou no WhatsApp pra gente poder trabalhar, resolver, eliminar esses sintomas através do trabalho com as causas da ansiedade, né? E à medida que você treinar também os exercícios aqui do canal, as meditações guiadas, você vai só tentando mais e tendo mais eixo, mais equilíbrio, mais saúde e disposição, então esse sintoma ele vai diminuir quando você começar a relaxar, né? esses sintomas não são graves, pode ficar tranquilo que você não tem nada aí de infarto, você não vai ter nada que vai te causar morte, isso é fundamental. E aí, claro que as medicações que você pode tomar, elas funcionam pra algumas pessoas e pra outras não, então sempre bom você procurar um médico pra ver qual medicação você pode tomar e talvez, às vezes, nem precise de medicação, a gente sabe que só a psicoterapia já é suficiente pra você aliviar essas tensões e resolver as causas da ansiedade. Você pode também tomar um banho quente, relaxar, dançar, uma atividade física, uma massagem, ouvir uma música suave, uma caminhada de lazer e um agradável tomar um banho gostoso e, por exemplo, uma praia gostosa no rio, né? E não reagir a esse sintoma. Quanto mais você aceita passivamente o sintoma, mais tranquilo você fica, mais relaxado, né? Você pode aí gerenciar essa dor com tranquilidade e aí não diminuir essa marca de tensão que você está vivendo no trabalho, por exemplo, diminuir o excesso de tarefas. Então, qualquer tipo de estratégia de redução do estresse pode reduzir a reatividade do sistema nervoso e você ficar mais tranquilo. E, claro, sempre com acompanhamento médico ou psicólogo pra você poder se sentir mais livre nesse sentido, né? E as pessoas que têm isso elas relutam muito com os sintomas até que elas descobrem que realmente é um sintoma da ansiedade que elas podem estar mais tranquilas quando realmente elas verificam que o coração é saudável, né? Coração saudável, beleza pura. Então, aprender a conter, a controlar esses impulsos, essas preocupações vai cada vez mais te ajudar a ter mais equilíbrio e mais saúde, disposição e menos ansiedade, né? Então, por isso que você pode conter a sua preocupação, o seu medo, não precisa ter medo, sintomas não são graves e isso é primordial pra você mudar esse hábito, esse hábito de se preocupar, esse hábito de você estar tenso, com medo, achando que se preocupando você vai se salvar. Na verdade, a sua preocupação aumenta ainda mais o seu sintoma e quanto mais você tem mais medo, mais preocupação, mais ainda você fica mais tenso com mais ansiedade. Então, a maioria do estresse e da ansiedade vem do comportamento, da forma como você pensa, como você age e é preciso lidar com essas principais razões do transtorno de ansiedade pra você eliminar os sintomas que você vai ter cada vez mais. Eliminou os sintomas, você precisa continuar o tratamento pra poder você ficar mais seguro, mais satisfeito, mais tranquilo e não abandonar o tratamento. Tem pessoas que melhoram os sintomas e deixam de tratar, mas aí continuam com o hábito da preocupação. Então, essa luta aí com o distúrbio da ansiedade não é fácil, mas pra eliminar de vez por todos os problemas com a ansiedade, você precisa eliminar os fatores do já 6, as causas. Quando você elimina a causa do problema, você elimina os sintomas também. Então, é bom você ter um terapeuta, um psicólogo que entende isso e aí, com certeza, você vai fazer um trabalho de cada vez mais liberdade com sintomas da ansiedade. E como eu sempre falo aqui com você, manda um e-mail pra mim, psicólogo paulaalmeida.com, vai ser um prazer atender você numa sessão online ou um direct aqui no Instagram, me segue lá no Instagram ou uma mensagem no WhatsApp que tem um link aqui na descrição do vídeo. Combinado? E se você ainda não assinou o canal, de novo, assina aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho pra receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas, onde eu respondo todos os comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.